Música Música Sempre ao céu, a barca é o fim E a vida é você E a torcida do Mascão Sempre comida nós viemos para te apoiar Juntos vamos ganhar Alegria de amor O sentimento não para Pois todos mais carinho vou E a dor me dito Cantarei de flor O baço da canapá 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 A headline do Mascão E que eu te conheço e me pergunto, que eu te chegue, porque eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E eu não falo, e eu não falo E eu não falo, eu não falo, eu não falo E eu não falo, eu não falo, eu não falo Minha paixão! Minha paixão! Minha paixão é esperança! Música 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 Música